Estou aqui no Estúdio Seco, Juliano do meu lado, e hoje a gente vai falar sobre as tendências de esmaltes, o que vai estar na cor das mulheres, nas unhas das mulheres, né, nesse inverno, né, Ju? É isso mesmo, Niki, mais uma vez, né, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou te deixar a nossa equipe para te passar mais, melhores informações sobre as unhas, né, as meninas manicure. Daí posso passar com a Mara, a Mara vai te dar uma boa informação, o que está realmente na alta, a tendência, as cores. E é isso aí, muito obrigado, né, vamos. Então a gente vai conversar com a Mara e eu quero que você apresente as outras meninas também, que compõem o quadro aqui de manicure super feras do Estúdio Seco. Isso aí, a gente tem a Mara, a Ilse, a Cleide e a Roberta. Estamos em quatro, mas é uma equipe bem legal mesmo, as meninas. Super equipe, então vamos conversar com a Mara. Bom, estou aqui no Estúdio Seco, ao lado da Mara. Bom, e não é só em roupas que a gente tem moda, a gente está no inverno e a cor das nossas mãos também mudam e os esmaltes. No verão a gente opta por cores mais abertas e agora no inverno a gente escolhe cores mais fechadas e tons mais escuros. É isso, Mara? É isso mesmo. Então aqui eu deixei uns em demonstrações para vocês. Porque assim, tem aquela cliente que gosta do mais escuro, mais claro, tem aquelas que não dão bola muito para a tendência, que preferem aquelas cores, né. Daí aqui eu trouxe algumas coisas que vocês podem estar dando uma olhada. Que nem assim, ó, esse aqui é o Marsala, que vai ser bastante usado e tem vários tons. Violeta. Isso, é. Que também vai ser bastante usado. O escuro, tipo, não chega a ser um preto, mas que puxe para o preto, que é esse azul negro, também vai ser usado. Quase preto. Quase preto. Isso só no inverno, né, Mara? No inverno, mas é como eu falei para ti, tem aquelas que não abrem mão. Não, não importa se é inverno, verão, elas gostam daquelas cores, mas essas aqui vão ser as tendências. O cinza vai estar bastante alto. Cinza como o meu, né, que eu estou de cinza hoje. Foi a Cleide que fez. E é isso dali, assim, o que a gente mais tem que usar são essas coisas assim. O vermelho nunca sai de moda. Todas as estações. Todas as estações, primavera, verão, outono, inverno, sempre vermelho. E daí tem essas ali, que daí já vai junto com a roupa, para ficar agora, nesse tempo chuvoso, que nem hoje, assim, daí elas já querem uma coisa mais fechada. E o nude, né, que eu vejo que também, apesar de ser inverno, está em alta ainda e sempre. O nude não sai nunca, também. Assim, o que o pessoal está deixando muito, que não, a gente quase não vê mais, é tipo francesinha, rendinha. Agora o nude tomou o lugar desse esmalte. Então as apostas, preto, quase preto. Quase preto. O marsala, que são vários tons. E daí o jaque também vai ser bastante usado, que ele é o mais acinzentado. E os nudes. Legal. Mara, obrigada. De nada.